Meus dias com Brektar e o clã Lobo do Gelo transcorreram pacificamente. Mas eu ouvi histórias de um orque guerreiro que nunca tinha sido capturado. Gromash, grito infernal. Eu queria me juntar a ele na luta para libertar nosso povo. No entanto, um misterioso estranho insistiu em se opor a mim. Troll, um trá, um oponente valoroso. Grito infernal é um tolo. Todos já vimos do que os humanos são capazes. Carnificina. Eu fui criado por humanos. Eu sei coisas que eles não sabem. Não podemos ser tolhidos pelo medo. Ninguém vai me calar. Quero ver se conseguem me enfrentar, fedelho. Manda o teu peito! Entre na luta! A glória aguarda você! Os lobos do Gelo estão certos em se esconder dos humanos longe do perigo. Quando houver um orque em perigo, todos estaremos. Nosso povo tem que ser livre. O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Tchau. Até quando você consegue lutar? Por que sofrer por tão pouco? Por bravura? Não para mim. Tchau. 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 Os lobos de gelo estão prontos. Você não tem nem ideia do que vai acontecer. Pela onda! Pela onda! Tchau. 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 Nas obras. Eu vi alguma coisa. Tchau. Faz muito tempo que ninguém me desafia. Eu encontrei meu segundo em comando. Segundo? Mas eu derrotei você, estranho. Ele não é estranho coisa nenhuma, Dral. Meu nome, filho de Durotan. É chefe guerreiro Orgrim, martelo da perdição. Hurra!